Fala galera, aqui é o Chaisson, todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e olha só pessoal, hoje finalmente o Mark soltou uma música que eu estou aguardando há muito tempo né, desde que anunciou no Twitter que ia fazer mais um som novo de Dragon Ball, eu fiquei hypado, tem como né, as últimas músicas dele de Dragon Ball foram incríveis, essa daqui então, um dos pessoais que eu mais gosto, não tinha como ir fazer, tá ligado, eu fiquei muito hypado e finalmente chegamos o dia aqui pra reagir a essa pedrada, beleza? Hoje vamos ver a música do Vegito, nossa grande fusão ali, a primeira fusão de Goku e Vegeta, imagino eu que ele vai adaptar tanto no Z quanto no Super né, Saga Majin Buu e Saga Black respectivamente, então estou animado porque gosto bastante de ambos os momentos, beleza? Mas antes de iniciarmos o react aqui e vermos o que o Mark preparou dessa vez, que é aquele caso de sempre pessoal, se inscreve aí no canal, deixa um like pra ajudar, comente aí tanto o que vocês acharam da música, como também do meu react, né, isso é importante ter o feedback de vocês, muito obrigado a cada um que tira o seu tempinho aí pra deixar um comentário pra mim, beleza? Então é isso pessoal, sem mais delongas, bora pro react, bora lá então pessoal, Vegito, Dragon Ball Z, Saiyajins, Markin, Fit, Bazar, olha só, tá beleza, deixa o like, let's go, hype moleque Por sempre a edição maravilhosa, já mostrando o que veio, né O Bazar vai ser o Goku, o Marco e o Vegeta, pelo visto Olha só, né Não deu, né Exatamente Oh, virou Pokémon Mas precisou, né, não teve o que fazer Exatamente Nem Goku, nem Vegeta, mas um novo ser É isso aí, ó, o orgulho, né Eu não tenho o que fazer Uhum Olha isso, moleque É, tá bem legal essa vibe Partiu então, moleque Tem que fazer, muita esperança E aí que ele finalmente conseguiu Argumentação perfeita Claro, claro O universo brinco aí É, não foi bem assim, né Ó O clã com essa ponte Agora você vai ver de perto Logra vocêória humilhado Veja a vida Olha isso É Dita Exato moleque Exatamente O poder é cair se exponencialmente, né? O brabo Eu roubo você, Bu É muito bom, velho Homem É isso Era que o plano não foi esse, né? Salvar as pessoas antes de matar ele Exato É um massacre, velho Tomou um pau, mano Exatamente, é o plano, né? Ainda precisamos salvar a luz Nos fundir de novo Fusão nunca mais Kakarot Não é bem assim, né? Agora foi para o Super Olha isso, moleque A gente mudou também Que alegria ver uma música de Dragon Ball Elas voltando cada vez mais Bom, que a cena não desistiu da obra Muito bom mesmo Muito gostoso ver isso aqui Tomara e saia cada vez mais, inclusive Muito bom O lendário, moleque Brabo demais É isso, pessoal Temos aqui o Super Vedito, né? O brabo Cara, é uma música Que eu particularmente tenho dois pontos Que eu não gostei muito Vou falar a primeira essa daqui Para depois falar as partes boas, né? Obviamente Mas eu acho que o refrão dela Não me pegou tanto Por ser o Vedito Eu esperava algo muito mais explosivo Do que foi, né? Entendo fazer dessa forma Mas não é à toa Que para mim não funcionou Tá ligado? E, véi Pô Eu entendo Que o Mark quis adaptar aqui Todas as aparições do Vedito na obra Só que o gap de tempo Que tem entre o Z e esse momento do Super E essa entrada Ser tão abrupta Como foi na música Eu acho que podia ter sido Um pouquinho menos abrupta Tá ligado? Dedicar um pouquinho mais de tempo Nesse momento específico ali Ter feito um verso a mais Para poder encaixar certinho Esse salto temporal que teve ali Não que me confundiu Ou coisa do tipo, né? Porque eu conheço a obra Mas sinto que faltou um pouco de ditado Nesse momento Mas de toda forma Eu gostei do beat Gostei bastante da letra Acho que cada um funcionou Como Goku e Vedito ali De maneira muito boa Mas como música em si Eu gostei bastante E fez juiz demais É um dos personagens Que eu mais gosto de Dragon Ball E foi isso Esse foi o meu react Dessa música aqui Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Já deixem um like Se inscrevam no canal Comente se vocês gostaram ou não Da música Citando os pontos altos e baixos Para vocês aí nos comentários E vejo vocês no próximo vídeo Pessoal Muito obrigado pela por estar aqui Até a próxima Falou! Fala povo Um último recadinho Que eu esqueci de falar aqui Pra quem não conhece Não sabe Não tá ligado Eu faço lives aqui no YouTube De vez em quando É só ir na aba do canal Ao vivo Vocês clicam lá E podem ver 26 lives Que eu fiz até o momento Aqui no YouTube Com diversos reacts Tanto da Sena Geek Como de outros criadores também Beleza? Talvez pro pessoal Que não conhece o canal E não sabe disso Tamo junto pessoal E até a próxima E até a próxima